Salve, salve, galera. Chegamos, hein? Chegamos, hein? É felicidade, tá, turma? Milhão. A voz de Ligóia que fala, né? Sim, foi pra chegar parando, porque a bobina quente não vende. Só um salvinho, só, mano. Só um salvinho. A bobina aqueceu, hein, galera? Aqueceu bem na chegada aqui, Valerio. Bem na porta. Bem na porta. E aí, rapaziada, se liga, onde estamos? Chegamos aí no bagulho. Olha de boa. Olha a nave, ó, se liga o bagulho. Olha que cheio, hein, mano? Fala pra você. Olha o bagulho. Ah, e o filhote aqui, né? Daquele jeito. Mas o sonho realizado. Mas o sonho aí. É isso aí, mano. Bora dar uma volta e ver os caras aí, cuidado. E aí, mate. E aí, olha o motor. E aí, olha o motor. Música 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 Música